E aí clã Chaldão aqui, hoje a gente está vindo com Death Trash RPG de ação para todas as plataformas Hoje a gente vai jogar um pouquinho e conhecer um pouquinho desse jogo repugnante Absolutamente repugnante Muito bem Planeta anexo séculos depois do sangramento Entre as civilizações antigas remanescentes A humanidade repousa em cidades silenciosas Enquanto as máquinas, sei lá, caminham Passando julgamentos E os outcasts tentam sobreviver Não sei o que é outcast A gente vai começar com ele Empático, Cybertech E com força E aqui a gente vai colocar dois pontos Em compras É um RPG, você vai distribuir os pontos Está ótimo Você tem a customização do personagem, podem dar os templates Esse bonequinho aqui é o padrão Se for mudar o nome Se for mudar as vestimentas O tom da pele, as roupas Tudo É legal, é legal, é legal Vai com o Max O Max tem o cabelo parecido com o nosso Muito bem Está aqui os comandos Nosso bonequinho de caminha Ele está com o KP baixo Um defeito desse jogo Ele não está em português Mas eu gostaria que vocês soubessem Que a gente obteve a chave desse jogo Através do desenvolvedor Eles nos agraciaram A chave do jogo Então isso não é meu E por isso a gente está fazendo aí A review dele Isso vai influenciar a nossa review Claro que não Se você tem que falar O que você tem que falar Eu vou falar Mas ele Tem uma arte pixelada Interessante Mas eu achei ele Absolutamente nojento Vocês vão já ver porquê Tem sangue para todo lado Mas isso é de menos Os robôzinhos vão falar Para a gente Vazar daí A gente pega o primeiro item Temos o inventário aqui Tem todos os seus recursos Para craftaria Os itens que você usa Imediatamente Tem os seus equipamentos De corpo Tem alterações Cibernéticas Igual o cyberpunk Tem algumas memórias E itens de quest Também tem a parte de craftaria Que inicialmente é desativada Sua experiência E suas missões A gente usou a neoteca Para subir Coletamos lixo É muito comum A gente coletar Bastante lixo E a gente já chega Na parte Que começa a ficar Estranha Que lugar é esse Tem essas partes De carne Órgãos E carne Que você coleta do chão E a princípio Eu até achei Será que a gente Algum tipo de zumbi Mas não A história do jogo Se explica Por que disso Por que dessa nojeira Essa máquina Parece estar Conectada Na porta E preencha Com lubrificante orgânico Que diabos Eu devo fazer Bom Aí agora A gente vai Fazer o que Vamos vomitar É claro Aí você pega o vômito Vem aqui na máquina E usa o vômito Como lubrificante Esse jogo Ele é todo assim Bem nojentão mesmo Mas é legal Viu No geral Eu demorei Para entender Como funcionava A mecânica dele Eu achei bem legalzinho Primeiro a gente Está dando soco Só com a mão Assim Pode equipar O bastão Que a gente acabou de pegar E sai quebrando tudo Vamos jogar uns Dez a vinte minutinhos Para vocês conhecerem O Death Trash Ele ainda está Está no estágio Early Access Quando o jogo está incompleto Eu completei a missão Mas infelizmente Está curto Dez horas Ele fala para você Quer te ensinar Vamos brigar Você tem o rolamento Não sei o que é isso Muito bem Você tem armas também Vamos Aqui para aqui As armas que você pega no começo São bem ruins Bem ruins mesmo Tem um cara morto Aqui Isso aqui são inimigos Para testar Aí Mecânica Você coleta também Umas notas Você pode memorizar Isso Tem coisa muito importante Escrita nessas notas Ele muda para melee Conforme o formato de combate Que você estiver Essa é a parte de tutorial A gente encontra o primeiro menininho Confesso que o rolamento Não é tão essencial Quanto o jogo faz você acreditar Vamos clicar aqui no curvo Stealth Aplicamos o modo Stealth E aqui a gente tem Pode habilitar ele em algum lugar Oh que legal Tem uma barra que gasta Seus atributos Você foi descoberta Vocês podem ver A gente está em um grande desacerto Porque eu quero jogar do meu jeito E não do jeito que o jogo está te ensinando E o que a gente faz Com esses órgãos Que a gente age no chão Imagina Se achar órgãos no chão O que você faz Claro Você come Isso recupera seu HP Essas carnes pulsantes Repugnante Absolutamente repugnante Mais tarde você vai conseguir conversar Com os pedaços de carne Aí te pergunto Por que O que o cara estava pensando Quando ele fez Eu não me sinto bem Oh que beleza Eu deveria visitar o médico Contaminado Nossa primeira missão Quem é você O que você está fazendo aqui Eu poderia perguntar Não mesmo Eu vivo aqui com Kraken de carne Agora O que você está fazendo aqui Eu vim lá de trás da fábrica Não é da fábrica Mas tudo bem Você veio através daquela porta Está funcionando Aparentemente Você conhece as máquinas lá de baixo Não sabia que tinha nenhuma Você vai me machucar Não Não Oh que bom Eu não vou Machucado também Eu só tomo conta Da Kraken de carne Você pode perguntar mais A respeito Da Kraken de carne Dá uma olhada Isso aqui Que coisa horrível E tem esses bichos Que anda Tudo você mata e come Uma coisa que eu não mostrei Foi o mapa O que você explorou Os pontos de interesse Com os pontinhos coloridos No geral é legal Tem uma coisa que eu gostei muito Que você pode matar Todos os personagens Todos os personagens Todos Se eu quiser Descer a pancada aqui na Kraken Até ela Pode falecer Eu não vou salvar A gente já terminou Esse O pré-A Pré-Alpha Aqui temos um totem É possível Transportar Entre o totem E outro Mas Apenas uma área E já já vocês vão entender O que que significa Pensar apenas numa área Explorando aqui Aparentemente Tem uma saída E o ideal Nesse jogo Explorar bem Coletar o máximo De recursos Possível Eu não sei o que é isso Também não Parece um monte de coisa Horrível Se jogar uma mistura De uma mistura de Blade Runner Com Bif É Uns pifão E Mad Max também Porque é uma loucura A gente pode trocar A gente pode trocar os equipamentos Corpos para todos os lados Olha só A pessoa escreveu um monte de coisa A respeito do comportamento Dos bichos que você encontra Olha os monstros Tem um balaço nele Olha A gente está gastando munição Aqui Isso não vai para mostrar Como funciona Porque esses bichos O ideal é você ir recuando Batendo devagarinho Mais para frente Você vai encontrar Emíveis que É Como posso dizer Vão requerer Mesmo Que você troque tiros Enquanto São patéticos Mais órgãos Hum Que delícia Vamos comer tudo isso Não deixe de explorar Se você tiver interesse Nesse jogo Comprá-lo Explore bastante E a trilha sonora Vocês repararam Sinistra O padedel Tem esses bichos Mastejante Horrível Você clicar neles Você pode Botar eles No bolso Vivos Mas as vezes falha Quando falha Tem que Sai na mão Com ele Cara O que o cara Que fez isso Tinha na cabeça Sinceramente Dá uma olhada Isso aí Mais pra frente A gente vai descobrir Que essas carnes Elas são Amigáveis Para os vegetarianos Ele não é Nenhum animal Morto Elas Caíram do céu E elas Nascem do chão Vocês estão Entendendo O que é Que esse cara Tá comendo Imagina Caiu umas carnes No céu Você pega E come Então isso Me fez Achar esse jogo Levemente Desagradável Selecione A minhoca Vamos selecionar A minhoca Já é mesmo De minhoca Aqui já é um inimigo Mais Diferenciado Agora eu não sei O que é isso Afinal Como esse cara Ficou assim Será que ele é um zumbi Será que ele Caiu do céu Desse jeito Será que ele Nasceu Das carnes Pulsantes É um mistério A não ser Que você lê Tudo que está Escrito por aí Com certeza Deve ter a resposta Vamos comer Carne achada No chão Ai Que coisa horrível Mas nenhum animal For morto Para consumir Essas carnes Muito bem Está aqui O mapa Do mundo Você tem que Explorar o mapa Andando por aí Olha só que legal E com F Você acelera Nesse andar Você pode Ser Alguém pode chegar Assim Interromper O seu trajeto E você tem Batalhas Sim Está muito legal Mas dá uma olhada Dá uma olhada Nisso Isso aí não é nada Perto que a gente vai encontrar Por aqui Mais pra frente Ainda está bem bonito Viu Está bem Olha aí Quase Imagina Imagina Se a gente está Com bastante Abundância De Recursos A gente vai Habilidades Vamos sair Será que Tem como equipar Algo Vamos Isso é importante Vamos equipar Isso aqui Isso aqui é uma das coisas Mais lindas Que tem Pronto Muito bom Muito bom Chegar para o cara Assim Esse aqui Já tem arma Todos os inimigos Tem drop Tem loot Bem legal Bem legal Por enquanto A gente não tem Nenhuma habilidade De craftarias Mas Mais pra frente Vai ter Diria que até Bem mais pra frente Comer uma carne Hum Que beleza Mas apesar Das nojeiras O jogo é bom Eu até que achei Eu gostei Eu gostei Dos chefes Tem uns chefes Mais pra frente Bem desafiador Viu Tem uma variedade Boa de armas Olha lá Se não me engano Esse aqui Explode Pode usar um inimigo Contra os outros Inimigos Eu não consigo Ter o suficiente É uma exparição Isso que ele falou Nunca é o bastante Não me enjoo Assim Beleza Eu sei que ele quer Que eu use o F Mas Eu não queria É um raio Você imobiliza O cara Esse aqui Esrancou a nossa cabeça Conseguindo superar ele Um pouco de tensão Agora Imagina o seguinte Se os inimigos Normais São difíceis Assim Quão difícil É um chefe É bastante difícil Bastante difícil A gente fez a troca Toda essa área aqui Ela foi feita Só pra você pegar O raio E usar uma vez Eu acho que é isso Viu Vamos entrar aqui Na cidade Ó Tauris Tauris é uma cidade grande Eu gosto desse lugar Quase me sinto em casa Tá Aparentemente Você só vai Para o mundo exterior Por algum problema Você cometeu um crime Ou está doente No caso O nosso problema É de doença Tá aqui o médico Posso te ajudar Eu me sinto bem Pode me examinar Claro Quais são os seus sintomas Vomitando ocasionalmente Me sinto mal Não é muito comum Aqui As máquinas disseram Que estou contaminado Você é um dos habitats Sim Então deixa eu dar uma olhada Ele passa aqui Uma quest Médico A gente tem que encontrar Esse tal de Mórtos E o Mórtos vai nos auxiliar Aqui é uma cidade Bem grandinha Tem vendedores Tipo A sua mãe É gritando carne Tem caras que vendem armas boas Você pode vender As suas armas também Vender as coisas Que comprou Olha aí Seus recursos E comprar Eu tenho um armor bom Ele vem de implantes Algumas skills passivas High tech A gente não consegue mexer com isso agora Bom No geral É isso É um jogo de exploração Você vai evoluindo Conversando com os personagens Uma pena não estar em português Uma pena não estar completa Mas isso aí Vai se resolvendo Com o tempo Com certeza Vai encontrar algumas pessoas Bastante interessadas Neste jogo Interessante Bom A gente vai encerrar por aqui Por enquanto Você vai ter quests longas As quests são longas Tem que ir visitar muitos lugares Para concluir Então Mostrar no vídeo É coisa de uma A duas horas Por quest O pessoal que encontrei Uma área escondida Cheia de carne Aqui está um ambiente Perfeito Para a gente Encerrar o vídeo Se vocês gostaram De Deftrash Deixe o seu like Se inscreva no canal Deixe o nosso vídeo Se a gente joga jogos De Metroidvania Recumerações Se eu não me engano Deftrash tem uma demo Se tiver Vou deixar na descrição Você pode jogar um pouquinho Para conhecer Se tiver em dúvida De comprar Vale a pena Deixa um comentário Para a gente A gente sempre gosta Lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade